Neste vídeo, nós queremos calcular 4 a dividir por 2 terços. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, quando nós queremos dividir 4 por 2 terços, 2 terços é uma fração, o que nós temos de perceber é que isto é a mesma coisa que fazer 4 a multiplicar pelo inverso desta fração. E o inverso de 2 terços vai ser 3 meios. Então, nós vamos fazer 4 vezes 3 meios. E agora, estamos aqui a multiplicar um número inteiro por uma fração. Como é que se faz isto? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, o que nós fazemos é pensar este 4 também no fundo como uma fração. 4 é a mesma coisa que 4 a dividir por 1. Então, eu vou pensar que isto é a mesma coisa que 4 sobre 1 vezes 3 meios. E agora, como é que se multiplicam duas frações? Multiplicam-se os numeradores e multiplicam-se os denominadores. Então, isto vai ficar igual a 4 vezes 3 vai ser 12. E depois, 1 vezes 2 vai ser 2. 12 meios. Mas 12 meios é a mesma coisa que 12 a dividir por 2. Vai ser igual a 6. E isto vai ser igual a 6. E já está. Muito bem, mas será que 4 a dividir por 2 terços é a mesma coisa que 4 vezes 3 meios? Será que dividir por uma certa fração é a mesma coisa que multiplicar pelo som inverso? Vamos verificar que o resultado está correto. Para isso, vamos considerar aqui 4 unidades. Vamos considerar aqui um diagrama. Tenho aqui 1 unidade. Depois tenho aqui outra unidade. Vamos supor que estas duas são iguais. São 2 unidades. Depois tenho aqui outra unidade. 3 unidades. E agora tenho aqui ainda outra unidade. 4 unidades. E agora 4 a dividir por 2 terços pode ser pensado da seguinte forma. Se eu considerar aqui pedaços de 2 terços de unidade, com quantos pedaços é que eu vou ficar? Então, vamos começar por dividir estas unidades em terços. Porque temos aqui um certo número de terços. Então, dividimos isto em 3 partes. Temos aqui 1 terço, 1 terço, 1 terço. Depois dividimos também esta em 3 partes. Esta aqui também dividimos em 3 partes. E esta também dividimos em 3 partes. Agora, vamos considerar pedaços de 2 terços de unidade. Ou seja, vamos considerar 2 destes pedaços. Vamos fazer isto a cor diferente. Então, eu tenho aqui 1 pedaço de 2 terços de unidade. Depois, vamos considerar este pedaço com este pedaço. Dá mais 2 terços. Digamos, dá mais um bloco de 2 terços. Depois, vamos considerar estes 2, que dá mais um bloco de 2 terços. Depois, vamos considerar estes 2, que dá mais um bloco de 2 terços. Agora, vamos considerar ainda estes 2, mais um bloco de 2 terços. E, finalmente, temos aqui um último bloco de 2 terços. Então, quantos pedaços de tamanho 2 terços é que obtivemos quando nós dividimos estas 4 unidades nestes pedaços? Obtivemos aqui 1. Depois, aqui obtivemos 2. Aqui, 3. Aqui, 4. Aqui, 5. E, finalmente, um último. Então, se eu tiver 4 unidades, eu posso dividir estas 4 unidades em pedaços que são 2 terços da unidade. E quantos pedaços é que nós vamos obter? Vamos obter 6. Então, quero dizer que 4 dividido por 2 terços, de facto, dá 6.